A chuva que começou ontem não parou até agora em Belo Horizonte, Minas Gerais. Nós já vimos muitos estragos na região este mês e hoje tivemos mais prejuízos, não é, cara? Tivemos, sim, mais prejuízos, viu, José Val? Já Caxias do Sul foi atingida por uma tempestade com granizo e vento de 50 km por hora. O Andrei Rosseto tem as informações. A paisagem amanheceu coberta de granizo em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. Pedras de gelo acumularam em morros, casas e estradas. Estavam, em geral, uns 20 cm em cima da pista e, na verada, as muretas tinham lugar com 60 cm de altura de pedra. Estragos também em São Jerônimo, a 80 km de Porto Alegre. Está tudo destruído. Vai ter uma tristeza na gente, né? Da varanda de casa, o morador gravou o temporal de granizo. Para mim foi um pânico. Até agora eu estou em pânico. A chuva durou menos de 20 minutos. Foi o suficiente para danificar cerca de 2 mil casas na cidade. Alguns moradores guardaram as pedras de gelo que caíram do céu. Aqui a gente tem uma dimensão do tamanho delas. Eu me escondi debaixo da mesa da cozinha, que é de mármore. Me escondi lá porque foi coisa muito feia. Vidros de carros não resistiram ao impacto do gelo. Telhados ficaram completamente destruídos. Ângela perdeu quase tudo. Desabando tudo por cima e a gente correndo tentando salvar a televisão, salvar uma coisa e outra, mas não adiantava. Não tinha para onde correr, né? Quatro municípios gaúchos e cinco catarinenses estão em situação de emergência. Em Joinvilha, o temporal de granizo destelhou casas, derrubou árvores e a população ficou sem luz. Pois é, infelizmente o sul deve seguir em alerta. Ainda esta noite há risco de chuva forte e granizo no Rio Grande do Sul, leste de Santa Catarina e do Paraná. Até em Belo Horizonte há risco de novos temporais.